Como é que está esse mercado? As empresas já estão migrando para esse Wi-Fi 6? Ele começou a partir de 2019 ou 2020? 2019. 2019. O Wi-Fi, a gente existe Wi-Fi no mercado a partir de 1999, e aí a gente foi passando do 1, 2, 3, 4, 5. A partir de 2019, começa-se a comercialização no mercado do Wi-Fi 6. Agora, em 2022, a gente já lançou o Wi-Fi 6E, que é o Extended, já comercializado. Hoje, quando a gente olha o primeiro mercado cooperativo, eu diria que 70%, 80% do que está sendo comercializado, do que está sendo procurado, já é para o Wi-Fi 6E. E a gente começa a ver agora as primeiras demandas do Wi-Fi 6E Extended. O que é o Extended? Qual é a diferença entre o Extended e o Wi-Fi 6E normal? Ele tem uma terceira banda. Então, o Wi-Fi 6E normal tem um 2.4, ele tem um 5, e o Wi-Fi 6E normal tem essas duas bandas. O E tem uma terceira de 6 GHz, o que vai dar maior velocidade e maior quantidade de pistas, no exemplo da estrada que eu te comentei. Se a gente falar para um exemplo prático, se eu tiver 1 GB de velocidade em casa, eu vou ter quase a realidade sendo entregue nos dispositivos? Com o Wi-Fi 6, com certeza, consegue. Ah, e essa situação da entrega de um para um, ou de um para múltiplos, isso modifica em que sentido? Velocidade? Velocidade e principalmente latência. Porque quando você tem maior quantidade de pistas, menor a latência. Então, se você está na tua casa, você está assistindo um stream, tua esposa está assistindo outro stream, teu filho está jogando, você começa a ter múltiplos usuários demandando muita banda e com baixíssima latência. Quando você tem um múltiplo in e múltiplo out, você consegue ter todos esses usuários tendo uma grande demanda de banda simultaneamente. Em que sentido? Como as empresas podem se beneficiar disso? Que tipo de aplicação? Seja não só especificamente para empresas, mas quando a gente fala para o usuário doméstico, que tipo de benefício que eles podem ter nesse sentido? Eric, perfeito a tua pergunta. E eu vou focar principalmente na empresa, porque a gente está passando por uma revolução, a gente está vivendo uma revolução de IoT, de Internet of Things. Então, a gente começa a ver uma quantidade de equipamentos conectados, interagindo e conversando entre eles, nos mais diversos segmentos. Se a gente pensar um hospital, o hospital tem os seus mais diversos equipamentos conectados simultaneamente. Uma escola, você vai o aluno trazer um celular dele, o professor está com alguma conexão ali, algum equipamento conectado, você também tem vários equipamentos conectados. Então, essa múltipla conectividade simultânea começa a trazer muito benefício. IoT, eu vou aproveitar aqui e dar alguns exemplos aqui de IoT que a gente está vendo no mercado. a parte hospitalar. O hospital, ele tinha uma preocupação gigantesca com o desfibrilador. Onde que está o desfibrilador? Se o hospital tinha a quantidade de desfibrilador correto para aquele hospital? Se tinha mais? Se tinha menos? E tem alguns hospitais clientes nossos e um deles fez uma pesquisa para identificar qual que era o tempo de demora e por que que estava acontecendo. Se ele tinha uma quantidade que ele entendia que era o correto, o que que estava acontecendo, por que que ele não estava tendo a entrega do desfibrilador no momento correto. E ele fez uma pesquisa interessantíssima onde ele descobriu que as enfermeiras, normalmente no plantão, ela guardava aquele desfibrilador no armário, numa determinada sala. Ela fazia isso na maldade? De forma nenhuma. Qual que era o pensamento dela? Na emergência, ela sabe onde que está. Ela não precisa sair procurando. Então, na hora que ela está entendendo o paciente que está naquele momento de vida ou morte que ela precisa, ela, em vez de sair correndo, ela vai direto onde que está e busca. E quando não é o plantão dela? Quando é o plantão da colega dela? Não necessariamente a colega dela sabe onde que está. Então, hoje, o que que alguns hospitais têm feito, alguns clientes nossos têm feito? Colocando pequenos asset trackings, que são localizadores, dentro do desfibrilador. Com isso, dentro do hospital, eu consigo identificar na precisão. Falando daquele desfibrilador, está no segundo andar, sala 23, por exemplo. Eu consigo, na hora, identificar onde que está. Isso, para o inventário hospitalar, ajuda muito. Estamos falando de desfibrilador, mas podemos estar falando aqui de todos os equipamentos médicos que têm essa mobilidade dentro do hospital. Então, isso ajuda muito. Só a IoT? Seria a IoT? IoT, perfeito. IoT. Esse é o formato de IoT. Com essa quantidade de aplicações diferentes de IoT, você vai precisando cada vez mais de banda. Então, quando você olha um AP, ele não é só a nossa navegação. Ele não é só utilizar o nosso computador, mas sim conexão de múltiplos devices, múltiplos aparelhos dentro do Wi-Fi. E o usuário doméstico? O que ele pode ter de benefício? Para o usuário doméstico, também acho que cada vez mais a gente está tendo IoT dentro do usuário doméstico. Então, você está vendo cada vez mais lâmpada conectada, você está vendo cada vez mais fechadura conectada. O usuário residencial, cada vez mais, ele está entendendo que a casa inteligente, a Smart Home, tão divulgada pela mídia, está acessível a ele. Mais uma vez, é alguém que precisa de múltiplos devices, múltiplos aparelhos conectando-se simultaneamente. E a gente vê um crescimento absurdo dos streamings. A gente já tem, por exemplo, tanto a Sony quanto a própria, acho que a Google também tinha, não sei se eles fechavam, a Microsoft, seus serviços de jogos online, ou sob demanda. Quer dizer, existe um consumo de banda gigantesco aí. Normalmente, imagino que esses consoles, poucos são cabeados. Muitas vezes eles estão conectados na rede Wi-Fi. Até porque você pegar, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, tem outro de 5 e um de 10. Se eu pegar meu filho de 10, se eu falar para ele que eu vou cabear o computador, vou cabear o videogame, ele vai olhar para a minha cara e falar, papai, o que está passando na tua cabeça? É uma geração que, para a nossa geração ainda, a gente conviveu muito com o cabo. Agora, para essa garotada, para eles, cabo é algo quase que arcaico.